Oi, seja bem-vindo ao Movimenta! Esse é o podcast diário das notícias que andam movimentando a fisioterapia e a terapia ocupacional. Uma produção da Gerência de Comunicação do Crefito 3. Esta é a edição número 26, de 7 de maio de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e do Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho. Tudo bom, Túlio? Oi, Mônica, tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo jóia! Então, vamos começar? Vamos, vamos lá! Qual notícia que é destaque hoje, Túlio? Bom, o destaque de hoje é daqui da capital. O Crefito 3 está contribuindo diretamente com os esforços da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento à Covid-19. O Crefito 3 recebeu o convite da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo para compor a mesa técnica que reúne órgãos representantes de diferentes categorias da área da saúde. O presidente do Crefito 3, doutor José Renato de Oliveira Leite, está representando o Crefito 3 nas reuniões. Junto com o Crefito 3 também estiveram presentes à reunião representantes do CREMESP, que é o Conselho de Medicina daqui de São Paulo, o COREN de São Paulo, que é o representante do Conselho de Enfermagem do Estado, o do Conselho de Farmácia e de outras entidades e órgãos da área de saúde aqui de São Paulo. O objetivo dessa mesa técnica da Secretaria Municipal de Saúde é dispor de mais elementos, por meio de um trabalho conjunto entre as secretarias e as entidades, para melhor direcionamento das estratégias e ações de enfrentamento à Covid-19. A Secretaria de Saúde vai se utilizar de informações que essas entidades podem ter acesso, tais como problemas de capacitação profissional, dificuldades para fornecimento de EPIs nos hospitais, número de leitos, número de profissionais envolvidos na assistência, informações sobre número de profissionais afastados em razão da contaminação, entre outros dados. Uma das pautas abordadas na reunião foi a avaliação da situação de segurança dos profissionais de saúde durante o enfrentamento à pandemia da Covid-19, segundo cada conselho profissional. Sobre esse assunto, o Crefito 3 já havia se antecipado, quando iniciou, no final de março, a estratégia de visitas da fiscalização especial às instituições e a apuração das condições de biossegurança nos hospitais de todo o estado de São Paulo. Na capital, esse trabalho teve sua primeira fase concluída em menos de uma semana. E com todas as informações nas mãos, o doutor José Renato já apresentou os dados para os participantes da reunião. Eles queriam um panorama geral, eles não têm todas as informações. Mas eu já me adiantei e falei que nós fizemos a fiscalização de todo o município de São Paulo, de todos os quase 300 hospitais. Dei conta a todos os outros presentes que nós já tínhamos realizado e até fornecendo, inclusive, alguns relatórios para eles subsidiarem algumas estratégias para tentar resolver. Os participantes da reunião também relataram alguns problemas administrativos e da área trabalhista, que estão ocorrendo como consequência das alterações na dinâmica da rotina de trabalho dos serviços de saúde, que estão sendo enfrentadas por todas as categorias. O doutor José Renato dá mais detalhes sobre isso. Foram elencadas também alguns problemas relacionados à condição trabalhista, contratação com viés não muito adequado, enfim, dificuldade para selecionar profissionais. As reuniões da mesa técnica da Secretaria Municipal de Saúde serão semanais e vão seguir até o fim da pandemia da Covid-19. E assim a gente encerra essa edição do podcast Movimenta de 7 de maio de 2020. Eu sou a Mônica Farias e agradeço a companhia do Túlio Fonseca na apresentação do podcast. Obrigado, Mônica. Até amanhã, tá? E também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do Crefito 3, que edita esse podcast. Agradeço ainda as estagiárias de design Eduine Azevedo e Juliana Mayumi e também o trabalho de relacionamento da Ana Carolina Soares. Voltamos com mais notícias amanhã.